Calma, me dá um espacinho aqui. Deixa eu ir mais pro lado aqui, Dante. Meu Deus, Eiris, o que que é isso que eu tô ouvindo, Eiris? Faltam os dois. Por favor, levanta um pouquinho. Dante, dá uma puxadinha na bateria, puxadinha, puladinha aqui. Isso, para, 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 para. Boa, 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 boa. Deixa eu ir um puladinho. O que que tá acontecendo? Meu Deus, Eiris. Ah, vai desencaixar o meu... NÃO, DANTE! Calma. O que vai sair desses dois, Eiris? O que sai de um demônio com um homem roxo? Eu vou empurrar pra trás, vou empurrar a bateria pra trás. Um demônio roxo? Pegou, pegou? Calma, calma. É difícil, calma. Meu Deus. Levanta ele, levanta. Isso, calma. Eiris, tá pedindo pra levantar, Eiris. Calam de Deus, caladas! Eu acho que saiu o outro da gente. Calma, consegui pegar, consegui pegar, consegui pegar. Boa, boa, boa. Eu tô empurrando pra dentro, isso. Tá, mas o vermelho, o vermelho saiu. Calam de Deus. Eiris, eu escuto só os estranhos, Eiris. Eu escuto só os estranhos, o que faz isso? Vou colocar... Não! Vai pra dentro, vai pra dentro, isso. Meu Deus! Cala a boca. Aí, foi, encaixou, vai, vai, vai. Vai, agora encaixa o outro, encaixa o outro. O outro. Bicho! Boa. Cuida, cuida pra não tirar ele. Tá, 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 calma. Eu seguro, tu coloca. É isso, me abraça com a mão. Eu tô segurando, Dante. Ai, vai desplugar, vai desplugar. Não, deixa cair, não, deixa cair. Eu vou morrer. Tapa os ouvidos. Não dá, meus ouvidos são muito grandes pra ser... Calma aí. Mário, isso é muito difícil. Exige muita concentração. Calma. Tá vindo, tá vindo. Tá vindo, tá vindo.